O que aconteceu, Nick? Meu dente tá doendo! Não é saudável pra você! Oh! Não se preocupe, Nick! Entre! Sente-se, por favor! As pernas? Ok! Meu dente tá doendo! Não se preocupe, eu sei! Se você come muitos doces, a placa aparece nos dentes! Não se preocupe! Por favor, use escova de dentes e pasta de dentes! A placa e as caras tornam os dentes mais fracos! Para manter os dentes saudáveis, temos de escovar durante dois minutos todas as manhãs e dois minutos todas as noites antes de dormir! Sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eeeeh! Parabéns! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah! Nick! O que aconteceu? Meu dente está doendo! Não coma muito açúcar! Não é saudável pra você? Entre! Entre! Você? De novo? Meu dente está doendo! Não se preocupe, eu sei! Se você come muito doce, a placa aparece nos dentes! Esta é uma cavidade! Apareceu devido aos doces! Você precisa remover e colocar um selo! Muito bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá de novo! Meu dente está saudável! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hum? Que? Ei, Nick! Ah! Nick! Não é saudável pra você, Nick! Ai, vamos! Oh! Bem-vindo de novo! Meu dente está doendo! Eu sei o que fazer! Cavidade! Surgiu do doce! A remoção do dente pode evitar problemas e garante que haja espaço suficiente para o resto dos dentes! Está tudo bem! Você fez um bom trabalho! Toca aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Mamãe! Temos um grande plano para hoje! Escovar seus dentes, andar de carro, brincar com areia, comer algumas frutas, divertir-se! Vamos fazer nosso próprio sorvete, ok? Não puxando! Pegue um branco! É pra você? Sim! Coloque dentro e adicione a cobertura de chocolate! 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 Hum! Não, não, não! Um está pronto! Você gosta da cor rosa? Sim! Certo! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! Toca aqui! Muito bem! Vamos lá! E... Legal! Um, dois, três... Precisamos de mais! Vamos lá! E... Bom! Um, dois, três... Quatro... Muito bem! Pronto! Ok! 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 Por aqui! E estacione aqui, por favor! Seu lugar de estacionamento é aqui! Brincar com carros? Feito! Hum! Precisamos de comida! Ok! Vamos lá! Vamos fazer um smoothie! Ok! Ah! Ok! Banana! Ok! Ok! Vamos fazer uma festa das bolhas! E... Muito bem! Muito bem! Uau! 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 Belo amacaxi! Festa das bolhas? Bom trabalho! Um leão! Hipopótamo! Um hipopótamo! Hipopótamo! Ai, sim! Você gosta de hipopótamo? Sim! Ah, eu também! Uau! E o elefante? Muito bem! Um camelo? Uh, sim! Ler o livro? Sim! Ok! Muito bem! Yey! Conseguimos! Oh, o que é isso? Ah, é uma borboleta! Tchauzinho! Tchau!